Há flores no caminho. Capítulo 7. Suaves advertências. O mar imenso, emoldurado pelas áridas montanhas do lado oposto a Café-Naum e pelas colinas recobertas de erva verdejante, por onde escorrem os filetes das águas das chuvas que fertilizam o solo, reflete o azul infinitamente transparente. Aqueles dias a música da esperança revela a grandeza da paz aos homens tumultuados e infelizes. Em toda parte surgem graves controvérsias. Murmuram uns, admirados ante a audácia daquele pregador. Emocionam-se outros diante da sua figura. Surpreendem-se os demais perante seus feitos. A palavra de Jesus penetra e rasga os véus da ignorância, dividindo os tempos da criatura. O som do verbo produz uma branda luz interior que cresce de intensidade e jamais se apagará. Ali foram realizados, na região da agradável e fresca Café-Naum, os mais numerosos milagres, que não obstante produzirem choques, não lograram convencer a todos. Sempre tem sido assim. Os homens desejam ver na expectativa de que aconteçam os fenômenos transcendentais e, quando ocorrem, atormentam-se pela dúvida ante a consideração de que seriam impossíveis de ocorrer. Deseja-se o pão e, após nutrir-se, rejeitam-no, empanturrados. Quer-se a luz e, após clarear-se, desconsideram-na porque se enceguecesse. Procura-se a verdade e, desde que ela opõe-se à ilusão, detestam-na. A demorada imaturidade humana, através dos séculos, estarrece o pensador e o estudioso do comportamento da criatura. A evidência, para quem não deseja crer, nada comprova. Antes, pelo contrário, desagrada e magoa, armando o observador de irritação e agressividade, por ver-se vencido, mas não convencido. Ainda são os piores os cegos que não querem ver. Desprezado pelo despeito dos seus em Nazaré, jamais Jesus tornará aquela cidade que lhe é grata e amarga no coração. Desceu pelos longos caminhos serpenteantes entre as montanhas, atravessou o verde vale de Estrelon e fixou-se na bucólica região do mar. As gentes simples, não habituadas às tricas farisaicas, amantes da ternura e do trabalho, sensibilizaram-no. Poucas vezes, admoestou aqueles galileus pobres e honrados. A sua mensagem era um poema de amor que ele tangia no alaúde dos sentimentos com as metáforas da gentileza e o ritmo da misericórdia. Ante a impossibilidade de ser compreendido em toda a sua grandeza, vestiu o verbo de parábolas e doou ao futuro, confiando na chegada do dia triunfal, quando todos penetrariam no reino da paz interior. Não se equivocou o mestre. Para colimar o objetivo do seu ministério, advertiu docemente da colina onde o leque de luz das bem-aventuranças continuava aberto à dimensional. A lei do amor, extraída do equilíbrio cósmico, elaborada pelo pai e íncita em a natureza, deveria ser o rumo por onde todos seguiriam regendo as suas vidas. A alma da vida permanecia condutora dos sentimentos e ideais. Todavia, quando se sabia a respeito do amor, constituía permuta de interesses e de paixões imediatistas. Sua palavra reverteu a ordem ancestral como uma sinfonia, cuja musicalidade arrebatadora exige concentração e segurança para ser vivida. Era um violar dos antigos interesses para que o importante seja o próximo, o ideal torne-se o irmão. Não foi diversa a sua conduta. Ele amou até o sacrifício total da própria vida, sob as exulcerações mais cruéis que se deixou sofrer. Não obstante, fazia-se necessário concluir as diretrizes básicas. Ao sopé do monte estava Café-naum, beijada pelas águas, ora tranquilas do mar. Cuidado quando vos louvarem os homens, porque assim agiram em relação aos falsos profetas. Sempre a mentira abonará a hipocrisia e a abajulação adornará o engordo. Os que sintonizam na mesma faixa da mesquinhez reconhecem-se e apoiam-se. Quando o homem, na vivência dos ideais de enobrecimento, não é compreendido, inclusive pelos que participam dos labores na mesma greia, não se deve entristecer, antes, alegrar-se, porque ainda é escasso o terreno para a autenticidade, para o valor moral enobrecido, para a autodoação. Os pecadores amam e doam aos pecadores, emprestam a fim de receberem outro tanto. Ajudam-se pensando em manter-se e sobreviver nos dédalos sombrios ou brilhantes que os acolhem, aturdidos e complicados. O Filho da Luz é desvestido de trajes complexos e desataviado é real, sem subterfúgios entre todos e não igual a eles. Todavia, faz-se necessário cuidado para não ser confundido, nem confundir-se a si próprio. Pode um cego, porventura, guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Certamente, só alguém que vê tem condições de conduzir outro que não enxerga ou ainda não sabe discernir. A verdade é clara, no entanto, aparece muitas vezes discreta, ressuma das fórmulas e dos ritos, acende dos vales morais onde foi arrojada. A orientação é sábia e prossegue. O discípulo não é mais do que seu mestre, mas todo discípulo, quando for bem instruído, será como o seu mestre. Naturalmente que o aprendizado prepara, mas só a experiência dá a sabedoria. Há falsos mestres e fatos discípulos. O melhor ensino faz-se pelo conhecimento e mediante a vivência. A melhor aprendizagem, pelo estudo e por meio do exercício. Nestre e aluno completam-se. Conclui a palavra superior após cuidados e considerações entretecidos, orientando. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a sua boca fala de que está cheio o seu coração. As aragens perpassam na amplidão da colina verde. Música inaudível quase murmura uma doce cantata. O sol dourado permanece vitorioso no carro do dia. A cordilheira de fronte, qual guardiã de pedra da paisagem onde ele amou, apoia os seus acumes nas bases esparramadas. Há que ouvir-se para sempre o verbo divino. Repetí-lo-ão de boca em boca, de página em página, de século em século. Nunca mais será ouvido como então. O futuro falará dele e os homens, após mil vicissitudes cansados e exauridos, sem roteiro nem mais esperança, amá-lo-ão por fim, pelo tempo de todos os tempos. Música inaudível Música inaudível